A ser de Deus o que se interrompe no futuro. O que me lembra que as pessoas que convivem a ser de igreja e a glória, ao ser da área universitária, em todas as circunstâncias, ao parecer à lei dos cultos. Recebam esta insígnia, de acordo com o símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em nós. Estais sempre à letra e sinto que é isso ao vosso compromisso.